Jornal Cidade Fondo Neste Jovem Pan e o Tempo Bem, vamos saber agora como fica o tempo nesta terça-feira. Quem tem as informações é o Carlo Burigo. Ele está na estação Ceapla, Prefeitura de Rio Claro. Bom dia, Burigo. Bom dia, Carlo. Eu vim da Rádio Excélsio Jovem Pan. Bem, para esta terça-feira, predomínio de sol pela manhã. À tarde, haverá um pequeno aumento na debulosidade, sem previsão de chuva. Máxima previsita para hoje na casa dos 23 graus. Mínima registrada hoje no campus da Bela Vista, 9,8, Carla. Você ontem já fez essa previsão de que a chuva iria embora mesmo, né, Burigo? Vai, até a semana que vem ainda não há mais previsão de chuva. Até domingo, sem previsão de chuva. As temperaturas se manterão estáveis, né? As máximas e as minhas também nessa faixa. E o sol predominará durante a semana, Carla.